A briga de tá feature com a estreladeira, né? É muito muito realmente, é muito curto. Então, aqui, tu tá bom. O importante, o Bruno Costa, o Cidadaninho, o Sainte do São Paulo, . . . . O que é que a gente tem, no Rio de Janeiro, aí a gente tem um soco ótimo. Você viu que o Volta? Ah! Geralmente, o pessoal não tem que saber. Onde tem que... O Almeida, a família... Agora, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o meu pai, o seu pai. Tentar uma reação heróica, né? Buscar três pontos para chegar... A gente sabe aquela história de quem está acabando já começado. É, mas a gente sabe que a gente está na sua linha, se você tiver que terminar. Não, exatamente. A gente sabe que a gente não se confundir, porque talvez pela poluição, isso é até mais difícil do que o próprio jogo contra o Goiás. Então, é aquela história. O Dago precisa dar ao Taysandu componentes que voltaram ao jogo contra o Goiás para que a gente não importa fazer um jogo sem. Obrigado.